Conseguimos realizar o impossível, chegamos ao coração do jardim de Nurgle e localizamos o grande mestre supremo Kaldor Draigo, antes que um exército de guardas da morte o alcançasse. Mas nossa missão ainda não acabou, precisamos destruir as raízes da proliferação, antes que elas liberem o Morbus, espalhando a proliferação por toda a galáxia e corrompendo a humanidade. Nosso senhor Draigo ordenou que você envie dois esquadrões distintos, um será a Vanguarda, que atacará a proliferação, e o outro será a Retaguarda, que montará o avanço do exército de guardas da morte. Para dois esquadrões. Tá, essa aqui é a Vanguarda, o que vai na frente. Se a Vanguarda é a Vanguarda, então a Vanguarda tem que ser a galera mais level alta. Tá, Steve Magal. Pera aí... Ai meu Deus, coisa errada. O Helren. O Dr. Tornos do Alcançaram. O Sr. Torres, pode dar Buff de Ação lá. E por último, o Zoom. Caso tenha alguma unidade mecânica, deixa eu arrumar os equipamentos de vocês. A gente foi chutado graças aos eventos. Não tem nem o que fazer A gente tá usando essa aqui com você, né Eu acho Arma corpo a corpo Cajado Pode ficar com isso mesmo se o dano não é do cajado É as magias Vamos levar essa aqui com a intro PD máximo em 2 A gente vai com 9, já ajuda bastante Helren Pode levar, acho que é essa aqui Esteve magal, por último Vai dar mais dano melee, então não precisa de Dar arma de longo alcance Vou levar a coragem do campeão Tá, esse é o primeiro squadron Próximo Retaguarda, não sobrou muita gente Tem o reverso Ifrit Paladino E a gameron Esse é o time que temos Vamos levar o capricho da fúria Tem que ir com o recurso de drag, acho que é melhor, né Mas deixa de dar crítico Quem que tá usando esse daqui? O Arthur, não, pra pegar Ficar em mulher e pestilência É bem útil Posso Espaço de equipamento Por enquanto fica o tipo de vida Quem que tá usando esse daqui? Pode levar Espada de força Eu levo esse daqui Armadura Guardião da Chama Dá pra buffar bastante o Guardião da Chama 3 de PV máximo 2 de armadura Ah essa aqui que é da granada lá Só que o Ifrit não consegue usar esse tipo de armadura infelizmente Tá bonito essa armadura aqui Mas é isso aí, Daniel Paladino Olá boa noite O Daniel Paladino também poderia ficar com essa aqui Ele já tem armadura altíssima Mas pode ficar com a resistência da fé Aí a gente aprimora pra dar mais um de armadura Aí com seis putas fica com seis Eu acho Não vou levar esquiva, vou levar cura, é mais importante Se o Magal tinha item extra Eu acho que eu coloquei não Sei lá, devo ter colocado Eeeh, Iagamen O Chaplin Fica com essa aí mesmo Essa classe aqui eu não sei se dá bom ele levar Essa classe eu achei meio unha Enfurecido Cavaleiro Ganhando a espécie de resistência É, não sei, essa classe aqui não... Ah então eu não achei legal essa classe aqui Acho que ela é muito unha Acho que vou levar o purificador mesmo Parece que a galera tá segurando a armadura né Os que vai pra viagem Pode ser isso aqui, imune a preso Ah, tudo bem, já foi, velho Ok Esse cara tem pouca vida, velho Ah, eu não sei, velho Mas o pessoal dá pra ser um ou outro Pelo menos o Chaplin tem armadura Vou com ele mesmo, velho Se a intenção é segurar as pontas Ele consegue É sempre é só pela graça do imperador Mas o imperador não faz nada Quem faz sou eu Vamos ver quem tá com a armadura Não dá pra eu ver Olha essa daqui É que bom que ele fala aqui Esse esquadrão conterá até as raízes da flor e friação Serem cortadas ou não ser derrotados É exatamente isso, amigo Eu vou tentar fazer o possível Vamo lá Em teoria é a última missão, né Escuto coisas e não vejo nada Agora tô vendo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado O que? Mas você disse que eu poderia ter ela! Você sabe seu lugar, Wyrm? Você tentou silenciar seu espírito, e assim ela tem servido um morselo frio, mas eu não estou muito bem satisfeita. Se não é o coração, Carver, e seus lindos lindos... Mortarion, eu deveria ter sabido que você seria o fim de tudo isso. Quem poderá ter sabido como um genio? Eu coloquei o material para os primeiros primeiros. E agora... Aqui, por último... Draco... Seu sangue sangue vai fertilizar a verdadeira árvore! Ah... O meu pai desigualdo! Meu pequeno jardim... vai finalmente obrar sua fruta mais brilhante! Ah... O Morbus está no final! Um pouco de medo, amigos... Só um pouco de medo... Subjugue Mortarion... Caldor Draigo precisa sobreviver... O que ele faz? Ah... Esse cara é um... Oh... Esse cara aqui é o mais sinistro do império? Sério mesmo? 24 de vida... 4 de armadura? Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Sim! Estão prontos! O que você faz? Mão de martelo... Furo ancestral... O que você faz aqui a minha? O cara tem 200 de vida, parceiro! Como é que eu vou clicar no Wii deles? E quando eu subo o mouse para ver o Wii... Some o ícone? Aí é bom, hein? Aí é bom! Olha lá! Como é que eu vou ver as informações do bicho? Ah, pera... Dá para fazer assim... Eu acho... Não, não dá para fazer assim... Assim eu não vou ver o que eu quero, velho! Como é que eu vou saber se ele é imune ou alguma coisa? Vou ter que dar um Google, velho! Não é possível! Não consigo ver! Ah, não deixa! Você põe o mouse em cima... Chega para erdoir... Aí some! Aí! Ah... Pelo amor, cara! Vou ter que dar um Google! Estão autorizados a dar um Google, gente? Para ver as fraquezas dele? E o que ele faz? Porque não tem como descobrir, velho! Não dá para clicar, velho! Um ícone de turno? O que? Que ícone de turno, mano? Ah, aqui, né? Acho que aqui dá! Não, não dá! Mesma coisa! Nem aparece aqui! Eu duvido que tenha Wiki para esse bicho já, velho! Ah, mas não aparece nada! Não aparece Wiki aqui! Era para aparecer! Calma aí, velho! Perfeito! Algum disse que a gente vai controlar os dois quadrinhos de uma vez só, velho! Qual é o seu vencedor? Seu ordem? Acho que é esse mesmo que está aberto aqui... É esse mesmo! Então... Ah, já vi o que eu queria! Já não quero ler como matar ele, porque isso nunca é fácil! Nunca vai ser fácil, mas... Vocês entenderam! O Imperador lua o nosso caminho! Nós trazemos morte! Para... Para o Imperador! Você será aqui! Parece que ele era mecânico, velho! Acho que não é, não! Não sei se fala aqui! Não sei se fala aqui! Uma delas era do suporte lá para o Altecara! Demoníaco! 50% de crítico! Entendido! Entendido! Bem... Você não pode me enxergar aqui, no jardim do meu pai! O Abulho nos mantém! Beleza, amiguinhão! Nós trazemos morte! Estão preparados! Até aqui você não enxerga ele! Nem fica errando, velho! Bem... Tá bom, aqui o Haring recarregou automático, pelo visto! Ok... Ok... Em um instante... Em um instante... Você vai curar! Você vai reduzir o dano dele também! É muito bom! Porque eu já dou quebra de armadura com o cara batendo ali! Eu caigo! Então vamos fazer isso aqui! Eita! Até acabou o jogo! Não sei o que aconteceu! Onde que eu estou! Não sei o que aconteceu! Não sei o que aconteceu! Onde que eu estou! Direito! Se nós o fortalecemos, Eu posso ter esperança de cair sua raiva! Eu posso ter esperança de cair! Eu tenho que brigar com esses bichinhos aqui... E não quero trazer ninguém... Eu posso ter esperança de cair! Eu posso ter esperança de cair! Ahahahah Que diabo de bicho é esse? Caldor Drive precisa destruir a raiz de infestas É só chegar ali perto e bater? Será? Tem um ícone aqui, para destruir alguma coisa, que ele linkou aqui Se eu não posso destruir a parada, por que aparece o ícone da espada? Para seu serviço Minha vida é sua Em ordem É esses negócios de HUD que te engana Dá muita raiva isso É isso É isso É isso Que é sua vida? É isso É isso É isso É isso O que é isso? 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 É isso? Sim Sim, venha O que é isso? 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 Sim Você também está imobilizado Simplesmente é o melhor do que um entretenimento Simplesmente é o melhor do que um entretenimento Eu até poderia dar ponto de ação para ele Mas ele não vai matar o bicho Dá imobilizado pelo menos Tem que aguentar um turno dessa boss Tem que aguentar um instante Mas só para... Beleza Achei uma falha forte Meu Deus do céu Esse jogo é incrível É incrível Eu dei um ponto de ação para o cara E foi minha ultima ação no turno Deixa eu jogar com o cara que eu dei ponto de ação Não, ele ignorou completamente E encerrou meu turno Meu Deus Esqueça tudo que você sabe sobre jogar esse jogo Não funciona Boa parte das coisas Que ódio que me dá Que ódio que me dá Dá risada mesmo Aqui Ao seu serviço Sim, senhor Nem gastei ponto de ação a toa Maravilha Uma delicia Eu até pensei em deixar essa missão para outro dia Mas Se tem a chance de ficar livre desse jogo logo Eu gostaria Minha Minha Ponha Minha Minha Oh, destruiu o comandante! Sim! Confirma! Cadê o executar? Qualquer inimigo que for atordoado será executado com o próximo ataque corpo a corpo. Não adianta você aprender a jogar o jogo. Ele faz as regras dele no momento que ele quer. O que é o próximo, irmãos? Estou estando perto. Aqui. Apenas na morte acaba o fim. Estou aqui para servir. Minha vida é a Europa. Minha vida é a Europa. Me enlouque! Estou em casa. Estou em casa. Por qual motivo que eu não estou conseguindo passar a armadura dele para dar dano? Deu 6 de dano, cara. Por que você não está dando dano nenhum? Over. Vamos resolver isso, então. O que é a sua vontade? Eu estou aqui para servir. Nossa, 2pd para dar essa investida, cara? Minha vida é sempre pronta. Acho que você destrói isso ali. Boa. Nudo. T knowagem de 360 be home. Um abraço, meu irmão. isin �, meus irmãos. Tenho de 30 mas, santo. V Morado. Em quba! Estão prontos Estão prontos Minha vida é sua Minha vida é sua Minha vida é sua Você que lute, jogador Estou no caminho Sim Vou tomar um ataque bonito ali Quero nem ver o dano que isso me deu Normalmente era para ele estar atordoado agora Se eu tivesse ganhado o ponto de ação ali Tem coisa que eu contei duas pessoas Sim Acredito Enfimente de reforço Você precisa de noite e desespero Meu Deus do céu Que missãozinha do caralho Coloque eles Tem nem palavras Era muito mais fácil mandar oito cavaleiros lá dentro E resolver lá dentro Tem que fazer isso aqui E travou Apenas 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 Eu não tenho interceptador aqui Eu peço a entrada do máximo possível de inimigos Apenas Estrelus Não dá para deixar ele louco, eu preciso bater nele. Seus ordens? Usar de mim! É o que você quer? É o que eu tenho. O ministro mostre nosso caminho. Em seu serviço. Sim, comandante. Eu tenho o bestreadnought ali O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele não é sempre muito carinho O que é isso? A Zona de Defender dele é dentro da minha A Zona de Defender dele é tipo duas vezes maior que a minha É gente, eu aceito que a gente não vai zerar esse jogo, tá? Abaixa a expectativa aí Não quero chatear ninguém depois Ah, Isaac, você não zerou o jogo Só falando a verdade Qual é a sua vontade? Não tem nada a ver com o meu nível, cara As missões são tudo mal feitas de level design, vocês estão vendo aí É uma dificuldade que não precisa ter Não tem nada a ver com o meu nível Ah, a dor é deixar ser louco Ahn, a dor é deixar ser louco Ahn, a dor é deixar ser louco O problema é que se eu deixar você louco, você vai continuar batendo em mim Então Não tem nada a ver com o meu nível Não tem nada a ver com o meu nível Não tem nada a ver com o meu nível Não tem nada a ver com o meu nível Não tem nada a ver com o meu nível Não tem nada a ver com o meu nível Não tem nada a ver com o meu nível Como você está morto O inimigo está morto Eu sou o Espírito de Espírito Vai entregar os três caras da esquerda Vai entregar os três caras da esquerda Paciência Você vai ver Vai cair lá embaixo? Não Não tem nada a ver 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 Só do que o Torrão está falando Que a missão demora 3 horas para terminar Que missão você faz num jogo que você demora 3 horas para terminar Fala um jogo de cabeça se vocês lembrem É porque é mal feita Você está pronto? Vem Are you in here? Ami Me, meus irmãos! Dark Souls, não tem nenhuma missão em Dark Souls. Isso demorou 3 horas a passar, velho. Muito menos boss. A missão final do X-Thorol não demora nem uma hora. Do 1 e do 2. Pra você fazer. Minha arma é sua. Descobre-me! Eu estou aqui para servir. Qual é a sua vontade? Sua ordem. Estão prontos. Qual é a sua vontade? Descobre-me! Continua-me! Vai ser sem munição de qualquer jeito. Não tem muito que eu posso fazer. Não tem muito que eu posso fazer. Maquiagem. O que é isso? Eu não vou adiantar, a frigideira toda aumenta agora Adoraria, mas... Ok, o ataque de oportunidade também serve para a droga dos inimigos Realmente tem um outfit na cara Opa, derrubei o cara ali Não derrubei porra nenhuma, funcionava Todo mundo passou, show Sim, comandante Agora meio que foda-se né Porque... Não sobrou mais ninguém aqui . . . . . . . Minha pedra é sua. Descreve! E uma vez! Minha pedra! Como ordenado! Lourdes, ativados! O que você vai acertar? Ah, mano. Eu não posso falar! Desde que tenta criar esse nome no meu coração, você consegue atordoar o seu coração a se distância. A sua parte disso foi o meu design. Eu vou manter a miseria em seu capítulo acusado Back, fiend No comando Eu estou ameaçado meus alunos Aqui 4 titãs 4 Eu estou aqui para te mostrar Sim Entendido Como é que foca em bater no boss desse jeito Eu estou aqui 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 Não tem como zerar esse aqui não Eu acabei de dar 3 pontos de ação para o cara Ele está com mais 3 Como é que é possível isso Eu estou aqui 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 I am with you He will rise I am with you Ponto de ação de executar, ganha ponto de ação de outras kills Bem feito esse herói Tem menos vida que meus cavaleiros level baixo Ruin! Eu sou uma fortuna Eu estou aqui para servir Estarei agora Se sentir minha raça Se procurando o tente Eu tenho que rearmar Eu tenho sanctificado minhas mãos Estão preparados? Sim Simplesmente o melhor dos heróis do Império Minha Sem Macri Se encontrar com seu somco Descrimado Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Glória a Cephas! Sim, senhor. Empty. É muito estranho o tiro de apoio no quebrar fonte de atordoamento. É muito estranho o tiro de atordoamento. Cara, passando bastante raio, velho. Já encontrei pelo menos umas 3 mecânicas nessa missão que não tá funcionando. Tá super divertido. Pra uma missão final... Mas é isso aí, né, velho? Cadê o bicho que tava aqui e desapareceu? Cadê o bicho que tava aqui, velho? É ele que soltou esse negócio aqui no chão? Aparentemente ele vai cair aqui. Aparentemente ele vai cair aqui. Aparentemente ele vai cair aqui. Ele vai cair aqui. Tá num cover bomb ali ainda. Infelizmente eu ainda tenho um bomb de teleporte. Ele vai cair. Ele vai cair. Ele vai cair. Ele vai cair. Eu já estou pronto. Pensei posicionador. 4 titãs! Eu sou o seu. Sim. Eu vou executar aquele cara ali. Executar é um ponto de ação pra todos os cavaleiros, hein? Esse cara aqui é o herói da campanha, hein? O herói. Tá 3 barra 3. Vamo lá. 3 barra 3 ações. Tem que ficar 4 barra 3. Vamo lá. Vamo lá. O inimigo destruído. Todos os cavaleiros ganham ponto de ação. Todos. Apareceu mais um em cima. Ele continua com 3 barra 3. Esse é o herói que você tem que acabar a campanha, hein? Esse é o cara que está responsável por fazer tudo da missão, velho. Você que lute. Acredito. É isso. Vamos. Vamos lá. Nossa, uns 5 Juggernaut e o Dreadnought O que é sua vontade? Me enlouque, estou aqui para servir As ordens O Dreadnought vai acertar um tiro na gente Se esse Dreadnought passar, vai sair uma dor de cabeça O Dreadnought é esse robô ali Qual que eu vou jogar todos no buraco? Você acha que sou um Dreadnought? Os caras nem sabem fazer nada da vida deles, só sabem morrer Eu estou aqui para servir Estreus O Dreadnought Estreus 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 O que é isso? Eu não controlo a direção do buraco não, Felipe Você acha realmente que eu vou jogar granada alinhada e os caras vão todo criticar o buraco? Já te mostrei que tem aquele mecanismo aqui que não está funcionando nessa missão, você quer confiar em ele, mas não exige Ele caiu um cara, não dá para controlar a direção de todos isso O que é a sua vontade? O que é a sua vontade? O que é a sua vontade? Descubra-me Passo em um peito Sinceramente, foda-se covra Se eu parar de pegar covra, eu não mato os cara 3 pontos de PA para ir lá pegar eles Não funciona, dá para perder para os cara lá dentro Enfurecido faz o cara vir para cima de mim Eu estou com você Abre o fogo Abre o fogo Vamos lá para a diversão O que está começando? Cover? Essa palavra não existe, para pegar de novo Tinha o full cover na minha frente, do lado e da trás Tinha o full cover na minha frente, do lado e da trás Tinha o full cover na minha frente Eles não sabem por que Abre o fogo 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 Destruindo Abre o fogo Abre o fogo Abre o fogo Abre o fogo Ignatius I must rearm Wow Letra Lepha O guerreiro está escondendo O Império nos escreveu Neo Lepha Lepha a escuridão O que é o seu will? At your service I must sanctify my rounds I'm here to serve Vengeance 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 Yes, commander Unleash me As you command Vengeance 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 O que é isso que vocês estão fazendo no chão aí, velho? Eu acho que é o seu termo de empresário, só pra mostrar que tá ativo O imperador de chance Eu espero que o Dreadnought já toque o cara que tá lá em cima O que vocês estão fazendo no chão? Eu deixo-me Deixar armadura infinita no paladino Avançam com a impuridade Ok Por que você tem que vir na frente do Overwatch para bater no cara, velho? Abre o Emperor! Nós lutamos! Abre o Rear! Abre o Rear! Abre o Rear! Abre o Rear! Eu devo Rear! Abre o Rear é sua! Abre o Rear! Abre o Rear! Não se apresenta para o Rear escolhido! Abre o Rear! 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 Eu acho que esse atornamento é uma boa! O Rear resiste! O que é isso? Ignatius Eu tenho sanctificado minha arma Aplicado Reloadamento Sim, Commander Eu não alcanço o cara daqui Não quero ficar perto de nenhum penhasco para ele não me jogar lá depois Sim Ficar no target . 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 Deixa eu matar na proxima turn . . . . . . . Olha o trem zinho . . . . Ou não Eu acho que esse tiro dele não ignora a armadura Que é sua will? Eu acho que eu vou ter que recarregar Deixa você atordoar ele pra mim Destrói Valdo Se ele devolve seu ataque de longo alcance Ataque corpo a corpo Em teoria ele não pega ele, eu to preso Eu tenho duas necessidades de movimento Você comandante? Ao mesmo tempo O inimigo está bloqueado Aqui o comandante O único picco que eu acertaria é dentro da explosão, deixa quieto Ao meu caminho Eu tenho que refocitar, comandante Sim, senhor Ah, é 3, não é? Eu vou matar o estúdio, mas... ...e... 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 ... ...eu... ...me coma ancora, amore... ...o inquisitor... ...e... ...e... ...um... ...soul... ...soul... Ele está quase tordoado Aqui, o imperador luta o nosso caminho Nós desistimos Nós trazemos a morte Eu tenho que sanctificar minhas ramas Aí, carrega aí A mosca vai cair no próximo turno aqui, imagina Do outro lado também a mosca subiu e... Na hora acontece feijoada Você consegue teleportar e bater nele? Ele falou que sim, então... Estou com um fio Eu estou aqui para servir Estimando agora Aferno Por favor, não atira os stats Nossa, vai ficar muito bem de querer atirar os stats ou atirar de outro lado Sim Entendeu? Já vai dar crítica, então... Enfraquecido Enfraquecido Bomba-se Bomba-se A Você, Drago! O que é sua vontade? Com um lacrido! Eu estou aqui para vender! Com eu, meus irmãos! Este vai cair! Para o Emperor! Abre o fogo! O seu foco me falha! Abre o fogo! Abre o fogo! O que foi isso? O que foi isso? Caralho! Não achei que era tão potente esse ataque dele não! O que foi isso? Abre o fogo! O que foi isso? O que foi isso? Abre o fogo! Abre o fogo! 4 Titanos! Quer devolver meu tiro? Não? Então tá bom. Não o devido vai eludir meu olhar! Boa! Recarregou o tomate! Essa é a amunição, derrotada! Sim! Vem comandar! Aqui! Crucis! Sim! 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 O que é que é que eu bato em você enquanto você está nesse estado? Estão prontos! Em ordem! Sim! 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 Hum! Eles vão ficar sob essa proteção ai, mas não fala exatamente o que faz Fica aqui veja que não da pra fazer nada lá em cima Ah verdade Essa é a minha armadura É a minha armadura É a minha armadura Em nome da Empress O nome do Opros! Ficou um descanso! Glória a Deus! Glória a Deus! Apoio! Entendido. Apoio! Rejoice que o bicho vai cair antes de chegar na minha vez. Se vira jogador, se vira jogador, não quis comprar essa merda esse jogo, agora se vira aí, luta aí contra o mundo sozinho, não tem nenhuma ajuda, lembra aquela ajuda lá que o cara falou que quer matar pra gente, o grande mestre lá, palestrinha do relatório? Tá vendo a ajuda dele aqui? Eu não tô. É isso ai. Ainda vai cair esse bicho do céu. Você tem quatro negócios pra atordoar, né? Sim. Aplique! O chefe de fora é totalmente dispensável. Como é que vai impedir esses oito malucos de entrar lá, oito não né, 3, 6, 10, 14 inimigos 14 inimigos contra 4, fora que você já enfrentou uns 20 aqui fora Que tristeza Sim, senhor Há um tiro em área e acertar dois cavaleiros Não tem nada 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 Nós vamos entrar lá e não tem nem o que posso fazer Nós vamos trazer a doença Nós brindamos a doença Mãe 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 Pode jogar agora? Ah tá Tem видео Não acabe, eu vou dormir quando eu acordar e ver se acabou de acabar. Boa, ele atirou o meu movimento. Ele atirou o nosso caminho. O que é o seu will? Unleash me! Destroy! Pain está beneath me. Sim, comandante. Encontre-me. Oh, princesa, boss. Eu estou aqui para servir. Eu sou o Espírito. Eu sou o Espírito. Um! Eu sou o Espírito. Eu sou o Espírito. Unleash me! Sim, Commander Ignatius Eu tenho que rearmar Valdo Como ordenado Ammo depleted Yes Again, again We rotted brothers We need security We need security Como desesperada o Sigilite legião se tornou. Começamos... Me traz todo o meu exército que estava na base e a força que é fraca. Jogar 50 inimigos contra 8 é tranquilo. Eu jogo, é mole. Não se preocupe. Não se preocupe. Avança com segurança! Avança com segurança! Avança com segurança! Avança com segurança! Qual é a sua vontade? Avança com segurança! Deixe seu perte. Conte-me à primeira vez! Você pode collections! Vai! Vamos ao passo a passo! A CIDADE NO BRASIL 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 Se você tem um ponto de gestão aqui Já não vai dar para turnar de qualquer jeito Só no próximo turno Meu Breathe Sim Minha punida Minha gunuca L rows Minha punida Minha punida Minha wurde Minha punida Meus irmãos! Outra! Seu fim está perto Eu preciso refocá-lo, comandante Eu preciso refocá-lo Sim, comandante Vengeance Vengeance Pega o vulnerável agora O inimigo brilha O inimigo brilha O inimigo brilha O inimigo brilha Destrói-lo Acontece isso Seus ordens? Não, é você que lute Ah, caramba Não é você esse jogo É uma piada de mau gosto Ah, explodiu 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 Não, vamos nós Eu vou ter Vengeance No capítulo que tem desculpa-me O meu Deus de morte Por milênios É Nossa, eu vou gastar os 3 pontos de ação Para jogar essa cura Esse herói é horrível Tem outro jeito Assim Assim Sim, senhor Ah, nem joguei Reverse Eu pretendia, mas o jogo aqui não me permite Sim Sim Eu toque O inimigo brilha Que é o inimigo brilha Que é o inimigo brilha Que é o inimigo brilha Festa de volta! Corre para Zipos! Eu sou o seu! Eu tenho que sanitar meu rãs! Eu não me refiro esse destino! Beleza, sei lá o que aconteceu ali, uma fatalidade apenas, beleza, eu não tenho palavras pra falar, sério mesmo, eu não vou tentar jogar isso aqui de novo, não vou, me recuso. É simples, o negócio parece que é escriptado, o cara morrer e abraço. Sei que se vire aí, jogador, paciência, nada a ver com sua história não. Sim. Pra que morde, velho, se o jogo não funciona base. Ridículo isso, cara. O cara simplesmente decidiu que ele quer matar o Helren. É, matou muito né, tá na hora de morrer amigo. Matou muito. Na hora que eu vi aqui, o que que é? Todos os jogadores da Vanguard recebem dois danos por PD usado. Só que o cara usa o poder ali em cima, você nem consegue ler porque ele vai ser micro segundo. É você que se vira pra descobrir que ele tá mal suado, né? Ah, mas não tem condições, velho. Talvez a F gear ou a F gear. Por que liga a F gear. Isso, cara, você pode tentar pegar o... Pensei a F gear. Você será acertar este lago? Isso, cara, você vai conseguir ver pra quem sai. Você pode tentar pegar o... Temos que ver com essa isola. Tem que ver com essa éola. Temos que ver com essa éola. Com eu, meus irmãos! E até lá pra dar um tapa nesse bicho não vai valer muito a pena velho, o voo tá quase tordoado ali Sim Ele conseguiu ir lá dar um... um ataque nele, primeiro que esse bichinho aqui não vai deixar eu sair de perto de eles não E melhor, se aquele cara começar a desmaiar ali, o cara vai tentar absorver ele depois E se ele absorver, aí acaba o jogo basicamente Mas esse é nosso herói, esse herói é pica, o cara é muito bom velho Só fez eu gastar ponto de determinação esse cara aqui, sinceramente, só me deu estresse Em nome da Empress Em nome da Empress Um herói desse bicho Eu sou o líder Eu sou o líder Eu sou o líder Ele o líder Como você direita Aardor Eu sou o líder Eu sou o líder Morreu Correu Muito bom Esse é o nosso herói Herói Esse é o nosso herói Que bom que o Império perde nesse Na realidade mesmo Tudo que os cara fez para me ferrar nesse jogo Não está escrito Apoio zero 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 Sim vc Apoio zero porque se dar game over eu não vou ficar nem puto porque esse cara não merece ganhar não vamos usar tecnologia xeno só tem doente nesse império do 40k quero ver quem vai vir depois nos comentários do youtube falar mas 40k ainda é melhor que o fantasy zizang é melhor o império é muito bom só tem hit pica estou vendo amiguinho só tem gente pica que não faz nada todo mundo sentado no sofá enquanto estou aqui me fudendo o telefone brilha posso usar sua ofensiva de força se eu der 2 tiros eu vou tordo a ele não é isso que eu quero se o cara começar a absorver ele ali eu não tenho nada que interrompa o ataque dele então ele que lute para sobreviver ali e o game over é certo bota vila 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 eu estou aqui para servir vila 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 Estudar o boss? Para que? Para não fazer nada? Qual é a sua vontade? Minha vontade é a sua! Vai ser feito! Venha! Venha! Que alegria, meus amigos! Lembre de nunca mais comprar o jogo no lançamento, por favor! Se eu sair daqui eu morro, se eu não sair daqui eu morro... Qual a opção que eu morro mais rápido? Não me importa! Esses minhas condições deverem ser mais bater, velho... Estou descuidando! Não tem muito que eu posso fazer A diversão Eu estou aqui para vender. FACE ME! Eu sou o Emperador Furi. Estou em frente. Tendo em frente. Gratidão! Vem! Vem! Aleatoriamente, quatro soldados assim, aleatoriamente pegam seus dois suportes aqui. Que pena, hein? Mais sorte na próxima. Eu sou sua will! Foi a amulição derretida? Eu não vou nem ficar aqui perto que ele vai só jogar... Ou só chão na minha cara. Que isso pixel cego se eu acerto aqui? Homem. Hahahaha! Vengeance proves sweeter... Than the Inquisitor's soul! Hahahaha! HAHAHAHAHAHA O que é que ele não saiu? FACE ME! O ORDERS? WE BRING DEATH! READY! WE ARE READY! SORT OF UNECESIBLE! I MUST READY! YOUR COMMAND! DOWN! Vámonos! Da tira porque senão não vai tirar a armadura. Ahn! Com haste! Ahn! Tá tudo bem com vocês, tá dentro da terra Simplesmente, acho que ele só volta no próximo turno Isso, vem aqui, aqui Eu estou aqui, aqui E ainda tem mais uma fase Minha roda é restaurada, irmão O que é a sua raiva? Eu estou sanctificando minhas rondas Ok Minha roda Aysa Para o Emperor Aysa Para o seu serviço Vamos agora Aysa Aysa Amo Deplante Amo Minha roda Minha roda Minha roda Minha roda Minha roda Onward, brothers! Blessed ammunition depleted. Your orders. It will be done. It will be done. It will be done. Another turn of fun. Another turn of fun. This is fine. Silenciado. You won't know. Deixa esse rapazinho aí, velho. Não tô nem aí pra ele. Ai, velho. Observem, pessoas. Esse é o herói de vocês. Observem o herói. Esse é o herói. Aí fica a pergunta. Quando esse negócio ativar aqui, como é que eu vou fazer a parada? Esse é o herói. Esse é o herói. Eu acredito que depois que a gente sair da vanguarda, ir pra Etaguarda, vai voltar ao normal, né? Mas... Não confio muito não. Prazer o herói. Eu estou com você. Eu sou sua. Eu sou sua. URGH! URGH! Eu sou amado. Estou pronto. Eu vou abandonar o seu ataque. Já vai ficar 36 de qualquer jeito. Já vai ficar 36 de qualquer jeito. Já vai ficar 36 normal. Vai começar! Apoio de além! Apenas a posição. Peraí que eu não to vendo se vai dar o disparo de apoio. Mas que vai ficar 36 de qualquer jeito. Agora é tudo o que a gente precisar, um Dead Note aqui dentro. Caldor Dragon precisa destruir a raiz de Dolouros. Eu adoraria que ele fizesse isso, sério mesmo. O Corno acordou aqui. O que é sua vida? Sim. Apenas a força de poder. Agora é isso. Apenas a força de poder. O que é isso? Eu tinha uma criança para ser Tyrantes, agora não tenho mais O que é isso? O que é isso? Para o imperador Eu tenho que morrer Seu Lua Defensa que ele é Silencio ainda, né? Pra não poder teleportar pra lá Bom, já perdi metade da vida Ele acabou de voltar, hein? Herói Esse é o Herói Eu vou me parar! Sim Entendido Eu estou com você Seja bem Seja bem Seja bem Como você vai! O negócio de recuperar os ferimentos... Esse cara é muito perfeito, é o herói! Ele é o melhor herói de todos! Armados e prontos Eu já estou silenciado, não preciso silenciar de novo não Que ótimo hein Posso chegar perto Posso chegar perto Encontre isso Vá 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 Espírita Vá Na vanguarda vem mais um ponto de ação Eu não sei se eu acredito muito na sua habilidade não viu amiguinho Mas vamos lá Eu tinha se mostrado um era muito duvidoso Fiquei Fiquei O imperador luta o nosso caminho Olho e brilho Amunição depletada Desligue-me! Ficou-me, comandante. Eu estou com você. Oito de vida! Está sem munição de qualquer jeito, mas está com cinco pontos. Vou colocar para cá. Reload. Vai dar o tiro de apoio. Eu acho. Deveria ter dado, mas é ok. Segue o jogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que ele matou aí? Você tem sido julgado. Sim. Acredito. Estou sem meu querido... Teleporte para chegar aqui. Maravilha. Tendo posição. Tendo posição. Estou aqui para servir. Eu, Zana. Eu, Zana. Você tem sido julgado. O que ele disse? Agora é possível. Seu vídeo está resolução. Eu, Zana. Você vai ter a sua hora de ir. Eu, Zana. Eu, Zana. Eu, Zana. Mas não, aí fica muito fácil. Nossa, vai meu cover bom. Sim. Entendido. Eles vêm para lá também. Não, não. Esse campeão vai te dar uma morte. Vem comigo, não faz nada. Aí ficava um herói do lado de fora e um herói do lado de dentro. Estão preparados. O que está mais perto é esse cara da esquerda aqui. Descobre-me. Descobre-me. Eu sou a espelha imperial. Descobre-me. Essa é a sua vontade. Sua commande. Essa é a sua vontade. Sim, comandante. Ignatius! Essa é a sua vontade. Gratitude. O Egito nos guarda. Comandante. Vou dar meio bosta daquele. Eu vou botar! Mas digamos que quando vem inimigo de todos os lados é meio difícil escolher onde você quer morrer, né? Eu vou botar! Power! Power! Eon-Evermissão! Power! 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 Eu vou acelerar essa parte de fora aqui que demora muito. Tem muita gente. Aventura. Avança com impuridade! Vamos lá. Eu sinto a roda em meus pés. Aventura. 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 O que é a sua vontade? Aventura. Aventura. Aqui é o comandante. Estão prontos. Em seu serviço. O que é a sua vontade? Aventura-me. Estou preparado. Estou preparado. Aventura. Aventura. Estou preparado. Estou preparado. Aventura. Estou preparado. Eu quero vou ktoś. Eu vou tentar muito bater nesse cara aqui. Esse que ele vai me bater sem eu chegar perto. Seu ordem? Defensa! Se eu não me mover também não dá ruim. Beleza! Beleza! Faltou só falar que o cara me jogava para dentro da... Seu ordem? Seu ordem? Seu ordem? Não! O inimigo está morto, Jason. Eu tenho que santificar meu rumo. Seu ordem? 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 Sem ordem? Seu ordem? Seu ordem? Esse é o último, então... O que é sua vontade? Olhos em cima! Um titan! Um titan! Minha arma é sua! Nel! Abaixa-me! Um pedido para meu mestre! Eu sou o rei de Xiphos! Um pedido para meu mestre! Sim, comandante! O que é sua vontade? Sua comandante? O rei de Xiphos! O rei de Xiphos! O rei de Xiphos! Agora o rei de Xiphos! É o jogo agora! É só realmente tentar evitar o máximo entrar ali agora... E o resto é lucro! Ok, agora reverso Vou ir para casa, executar os caras aqui Dez pontos de ação ainda Minha arma é usada Encontrar os caras aqui Lindo O que é que vai fazer? Vem para você Comandante, eu não vou cair Você vai cair de novo Ignatius Eu tenho que rearmar Eu estou aqui para servir Sim, comandante Eu pego toda a força Preciso mais rounds Mas vai dar para executar aquele ali, eu acho O que dá mais ponto é esse daqui Então vamos lá Bom, dá para evitar 3 cascagrossos dentro, tá bom demais Ai que vontade no banheiro Estou aqui me contendo Quero sair no meio O que eu acho que eu vou? Quando voltar o turno para mim, eu acho que eu vou lá Já viu né Passar uma vez chame ao vivo aqui Vamos ver o que dá para fazer aqui Todo lugar que eu olho é morte Tô com 3 Overwatch fazendo essa brincadeira aqui Para chegar ali eu passo por trás o Overwatch deles Mas eu tomo ataque corpo a corpo de quem? Descara aqui Descara aqui Dar 2PD para o reverso Deixaria eu provavelmente desabilitar a arma do cara ali Descara aqui Eu acho que não Tem nem gastos pontos de ação, aparentemente isso aqui Tem nem gastos pontos de ação, aparentemente isso aqui Pssst Beleza, nem avisou que eu ia tomar a tira velho O OX vai me preocupar mais Agora a gente faz assim então Ah, tira aqui Aqui Aí pega aqui o reverso Subi para cá Vou tomar ataque ele Tudo bem Faz par de atenção canto é bugue é fps é tudo mesmo eu sou sua will Amunição ameaçada. Eu tenho santificado meu raio. Amunição. As ordens? Láubire. Não é o resultado. Amunição ameaçada. Amade. Mais um Desenvolver Decarregue aí Só ficar muito perto desse rapaz Que ele vai me soltar ou lançar chamas, né? Inclusive já tem até um negócio no chão aqui pra me Queimar Um pra longe um pouquinho aqui Só tem esses três aqui fora agora Dois ou três Dois Acho que dois ou três O Felipe tá falando três Talvez seja três O Felipe tá conversando Vá No chão A espelha brilha As ameaças foram ativadas Step 9 Estamos ativando Vamos ativar Ativado Ativar Estamos ativando Esspelhado Esspelho Esspelho Sim, irmã Vamos tomar uma pesquisa que eu já tomei, na verdade, então vamos lá. O que foi destruído, comandante? Sim, comandante? Eu preciso santificar minhas rondas. Estou pronto. Agora, vamos lá. O inimigo está me deslizando. Pelo menos. Em, vamos lá. Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem com segurança! Avance com segurança! Seja minha lei! Pelo menos ele entrou sem braço. Estou com 40 de vida. Estou com 40 de vida. Eu sou o seu poder. Espere nossas armas. Diga. É só cair, mas... Sim. O teleporte mais que me traz é até aqui, né? Vamos lá para o país ainda Cara, isso não tem lugar nenhum de cara, amigo Eu não tenho nada Eu tenho nada Cursed cannot focus your will at your service Standing ready As you will Closed Captions by R.I.P . . . . . Passou dois esse cara aqui, eu tinha que tirar a armadura de um deles aqui A própria armadura Estou com medo de dar a cara ali porque queria aparecer um palpate nele mas sem teleportes é difícil Se a gente ficar aqui A gente vai deixar aqui mesmo Ele ignora a cover então não tem muito o que fazer Qual lugar que eu for vai me acertar Vou ficar tirando a armadura desse cara aqui pra gente tentar executar ele que vai ter uma viação depois Boa, é bom que esse tiro de apoio a gente fez a rarinha recarregar Fala! 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 Parcântico Silenciado provavelmente O que você pode me derrubar É um cheiro através da perna Está com droga Isso complica um pouco as coisas Faça um dos carros Como faz o que você quer te derrubar? Eu vou atrapá-lo! Qual é a sua força? Sim, vamos lá! Ah! Feito! Eu estou morto para minhas armas! Faltando agora! Vamos lá, vamos continuar a quebrar a armadura aí! Defensa, eu vou... Se eu usar o tira ele vai ir em cima de mim, ele vai deixar atirar. Será que você está com uma munição só amiguinho? Affirmativo. Vamos lá né velho. Como é que ele invocou outro bicho desse cara? Eu vou ter que ficar mais longe senão o bicho vai explodir em mim aqui. Eu vou ter o posicionamento para o imperio. Você está com uma munição desplazada. Seus ordens? Eu sou o seu... Para o imperador! Estão prontos? Sim Entendido? Pode atacar ele aí Entende-me o que você quer Ah! Estou forte, eu vou estar De propósito Apareceu sim, Felipe Olha o que está acontecendo aqui Se eu carimba essa Os pontos de ação ali vão É maravilhoso Meu Deus, o que você está fazendo? Peguei... Peguei o pampinho para trás do cara aqui Está louco, Julio Está louco, calma, respira Ele está fazendo as ações, senhor Meu Deus do céu Eu sei que você pode funcionar uma vez na sua vida As coisas que eu peço Eu ia pedir muito Estande-me Agora ele é um bosta ali, velho Estande-me Peguei-me Minha chama de É você Esse muro é você Que é seu will? Estande-me Estande-me Eu sou o seu will Um 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 Vamos dar ponto de ação para o cara Consegui usar a armadura que eu já usei Não consigo sair correndo daqui porque por algum motivo não quer deixar Porque o cara aparentemente conseguiu ficar na mesma célula que eu aqui, não sei como isso vai É possível Acho que eu vou dar ponto de ação para o Helring Porque pode ser o último ponto de ação que eu entrei aqui Eu não posso se concentrar Sente-me, Myra! Você ainda não vai terminar o final. O que é isso? Eu estou aqui para servir o imperador. Gratitude? Sim. Opinion? Die para o inimigo! Precisa de ammo! Estou pronta! Para o imperador! Para o seu serviço. Eu vou. Sempre os melhores momentos. Eu... Eu peguei. Eu perdi muitos turnos preciosos. O telefone, por favor. Sim. O imperador é o caminho. Acabado e pronto. Não consigo destruir aquele cara ali? Que si. Sim. My blade is ever ready Yes Fá! Faz quebra de armadura É melhor! É menos armadura que fica recuperando por tudo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não é pra muito longe não, amiga. Se esse aqui quebra mais a armadura, é melhor começar com aquele ali. O que é sua vontade? Se inscreva no canal. Não parece que tem, né? É meio merda ficar um do lado do outro, assim, mas... A gente trabalha com o que a gente tem, velho. Para o Titan! Boa, deu o relógio do Heorin. Nós trazemos a Deus! Eu tenho que ser armado! Backfield! Amigos são os nossos braços! Amigo, só vai velho Eu confio plenamente em você Não sei se eu deveria, já que você é um herói O silêncio vem para você, Drago Eu morri e matei ele Eu morri e matei ele, vem vem Inferno Drago, você não pode vencer Soltar Kadex, você quebrado O que você quer? Eu não queria que você tenha pedido isso Plague vem para o Imperium Eu tenho a eternidade Para garantir que você seja bem Tudo isso para nada Nem ver o cara morrendo eu tenho a satisfação Beleza Ai ai Eu não vou te ver O que é o que você quer fazer Que você é um herói Eu vou te ver E não vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver O mau Eu vou te ver Que você não esquece Ele simplesmente obrigou um desejo velho para ver a finalidade. Eu não pergarei a senhora do seu sentimento. Mas você deve deixar, se você puder, agora. A falta de Mortarion aqui já criou a fúria do Plague-God. Nós vamos chamar a atenção, se pudermos. Informar os Grandmas dos que aconteceu aqui. Commander, os sentidos detectam formas conspicuadas convergindo na nossa posição. Nós devemos partir. Eu te envelheço, meus irmãos. Sabem que eles lutam com coragem e honra. Mesmo quando o Plume desculpe, nós vamos infectar os realms do caos com nossa pura. Nós voltamos ao Titan. Irmãos, vocês serão bem-vindos para o Hall dos Champions. É o mínimo que eu espero. E ela perdeu sua alma para o caos. Nós tínhamos medo. Nós tínhamos medo. Tentamos. 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 Até o próximo jogo. Esta mago permanece, Lord Draco. Come on, Father Nervil! Protect your son! Um fim de novo que espera aqueles que servem Chaos. Vendor da Blume, de fato. Você pode ter causado meu destaque, mas paciência é a maior virtude do meu pai. A maior virtude do meu pai, sempre há outra plaga, esperando apenas ao redor. Por uma vez, você fala a verdade. Talvez seja o tempo de desenvolver mais... táticas proactivas. Os outros deuses aí, agora... Já foi uma campanha inteira de Nurgle, cara. Deixe-os ir, deixe-os ir! Nós temos que ser paciência. Eu tenho um grande, muitos planos para você. Eu acho que agora acabou de vez. Ah, tá, ok. Então, agora sim, pra que a gente tenha conseguido cortado. Falou! Tchau, tchau!